Boa noite novamente, bem-vindos à segunda aula ao vivo do nosso curso de Jornalismo de Dados para Coberturas Locais. Para quem não participou da primeira aula, eu sou o Juan Torres, sou coordenador do curso. Hoje a gente está com a Cecília, que foi a responsável pela instrução do segundo módulo, a Cecília do Lago. Ela trabalha na, está na CNN Brasil hoje, tem ampla experiência com coberturas de eleição, de Jornalismo de Dados com eleições, para eleições. Então, espero que vocês tenham curtido os vídeos, tenham conseguido acompanhar as aulas, que estejam aí a par da nossa, no ritmo, conseguindo acompanhar o ritmo aí do curso. Só relembrando as regras, a gente vai deixar as perguntas, vocês podem ir colocando as perguntas, à medida que a aula for rolando. Tanto das aulas que já estavam gravadas, quanto do que a Cecília vai apresentar hoje. Podem ir colocando no chat, por favor. Eu vou pedir para todo mundo ficar com o microfone no mudo mesmo. E aí, depois que a Cecília, a Cecília vai começar resolvendo o desafio da semana, que ela deixou aí para vocês, para quem conseguiu acompanhar as aulas e fazer os exercícios e o quiz, depois o estilo do desafio. Ela vai começar por esse desafio e depois a gente, enfim, fica à vontade para fazer as perguntas, a gente passa as perguntas para ela e ela vai responder. Bom, boa aula a todos. Cecília, obrigado mais uma vez por aceitar o convite de participar do curso. Foi ótimo, né? Enfim, eu sou suspeito, mas o conteúdo estava sensacional. Então, vou passando aí para você tocar a sua aula ao vivo. Obrigado. Olá, pessoal. Está todo mundo aí? Olá, pessoal, tudo bem? Estamos ouvindo. Tem muitas pessoas na sala. Não tem um. Tá? Então, pessoal, eu enviei um desafio que não é fácil. Eu mesma tive um bom trabalho para recumprir ele novamente. Acabei fazendo fora do Google Sheets. Dessa vez a gente vai fazer dentro do Google Sheets. Imagino que todo mundo talvez tenha que ter usado uma outra ferramenta para fazer as filtragens. Porque o estado de Minas Gerais, que eu sugeri, é um estado bastante grande e tem uma prestação de contas que dá um número grande aí na sua tabela. Acho que era um desafio que ele está colocado em três pilares. Ou seja, ele é um desafio para o aluno em três pilares. Um, a capacidade computacional da quantidade de informação que você tem que filtrar. Segundo, uma parte conceitual em que tudo depende do... Aqui tem uma pessoa falando que travou no LibreOffice. Tudo bem, a gente vai dar um jeito de resolver isso. E não vai ser pelo LibreOffice, porque não adianta a gente ficar batendo cabeça com uma planilha que não abre, enfim. Então, assim, retomando. A primeira parte, ele era um desafio na quantidade de informação, ou seja, um desafio pelo volume. Segundo, ele era um desafio conceitual. Você precisa cruzar duas bases diferentes e você precisa saber bem o que você está buscando e criar um índice próprio para conseguir achar as tais das candidaturas laranjáveis. Eu não vou usar o termo laranjas, agora eu vou falar isso várias vezes. E a gente não pode acusar uma pessoa só pelo que a gente está encontrando em um cruzamento como esse na base de dados do TSE. O fato de uma pessoa ter recebido 250 mil reais de fundo eleitoral público e não ter tido menos de 10 votos, por mais que seja muito suspeito, isso é um indício para fazer a matéria, e já vale uma matéria, não é o suficiente para acusar. Você precisa de uma outra etapa de jornalismo mais tradicional para conseguir cravar que essa pessoa é uma candidatura laranja. Então, a gente vai chamar essas pessoas de laranjáveis ou são as pessoas fortemente laranjáveis, o que já é uma grande ajuda para o jornalismo. E aí você já diminui o tamanho do palheiro para conseguir o que você precisa. E o terceiro pilar do desafio é, digamos, as escolhas dos critérios. Ou seja, é uma segunda etapa conceitual. Você pode criar vários índices diferentes para determinar quem são os laranjáveis. E você vai ter que fazer algumas escolhas editoriais aí. A gente vai topar com elas lá já já. Então, vamos começar bem do zero mesmo. Eu só vou pular parte do download na página do repositório de dados eleitorais. Eu espero que todo mundo já tenha conseguido baixar coisas lá. Então, eu só vou mostrar a página para vocês. O repositório de dados eleitorais. Ah! Há um quarto pilar de desafio nesse exercício, que é o seguinte. É o de você achar a informação na base que você precisa. Você vai ter que tomar essa decisão. A resposta... Bom, eu já vou dar algumas respostas para o desafio. Aqui, você tem que ir na aba de candidatos, baixar os candidatos de 2018. Ok? Aí você vai fazer um download. Ah! Vocês estão com a tela compartilhada? Eu ia te avisar. Não. Não. É, ela estava na minha cabeça que vocês estavam enxergando a minha tela. Peraí. É porque eu tinha compartilhado antes. Eu não... O meu computador não está no... Peraí. Onde que estão os meus... Aqui. Share screen. Share. Pronto. Acho que agora vocês vão conseguir enxergar a minha tela. Estamos vendo já. Isso. Aí, enfim. Eu vou mostrar aqui onde é o download. Imagino que essa parte seja fácil para todo mundo. Aqui, 2018. Baixar os candidatos. Ok? Já vai ter baixado. E aí, aqui você tem que ir no Prestação de Contas Eleitorais. 2018. E baixar a Prestação de Contas dos Candidatos. Aqui. É esse linkzinho aqui. Acho que está todo mundo vendo o meu mouse e passando aqui. Beleza. E aí, você vai ter uma pastinha. Você vai... Você vai baixar a Prestação de 2018. Muito bem. E dentro dela, você vai encontrar a Prestação de Contas. Divididas em quatro tipos de tabelas para cada estado. Você vai ver uma lista enorme. Ah, mas eu vou aqui direto no Minas Gerais e vai dar certo. Não. Não vai dar certo. Ele não vai abrir os 138 MB e você tem que escolher o que você vai abrir. A gente está procurando. O critério que a gente vai usar aqui nessa resposta do desafio para poder achar os candidatos laranjáveis são aqueles que estão... Que recebem muito dinheiro público e tem pouco voto. Então, a gente precisa pegar... A gente precisa cruzar os candidatos aqui de... A gente não quer as despesas. Então, não adianta você errar nessa aqui, nessa tabela. Porque, um, ela não vai abrir. Dois, porque é a tabela errada. Então, despesas, despesas. A gente quer as receitas desses caras. Por quê? Porque é na tabela de receitas que ele recebe o dinheiro do fundão eleitoral. Então, vamos lá. Receitas, candidatos. É isso que a gente quer. Porque a gente não vai abrir de todos. Porque é muito grande essa tabela. A gente vai abrir o de Minas Gerais. Já vai ser bem difícil de abrir, na verdade. Então, receitas, candidatos do 2018 MG. Então, é essa que a gente vai abrir aqui. Arquivo. Vou importar. Receitas. Receitas. Candidatos. Receitas, candidatos 2018. Minas Gerais, aqui. 23 MB. É uma tabela bem grande. Dependendo de como for a velocidade do computador. Não sei. Acho que é mais um limite do JavaScript do próprio Google. Mas aqui parece que ele abriu. Eu vou colocar o ponto e vírgula como diferenciador. Colocar não. E vou colocar... Substituir página atual. Talvez ele até trave aqui. Mas vamos torcer para ele não travar. Se não, a gente vai ter que usar um estado menor para fazer esse exemplo. Ue. Vamos lá. Ue. 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 Parece que ele vai conseguir. Parece que ele vai conseguir, sim. Ele só está engasgado. Bom, então o que eu esperava de vocês nesse desafio hiper difícil? Fazer uma lista com os candidatos. Pegar a votação desses candidatos. Depois pegar a quantidade de fundo eleitoral que eles receberam. Cruzar essas três coisas que eles têm. E aí criar um índice. Opa. Criar um índice em que você divide o custo voto. Ou seja, é um índice chamado custo voto. E é o custo de dinheiro público para cada voto. Os candidatos mais laranjáveis são os candidatos com maior pontuação nesse índice. Entendeu? Então, essa é a coluna vertebral geral do nosso levantamento. Essa tabela aqui é muito grande. Ela é bem difícil de mexer nela. Mas aqui você vê um monte de colunas. Data receita, valor receita, etc. Deputado federal. Muito bem. A gente vai ter que dar uma filtrada nisso daqui, tá? Isso daqui é muito grande. A gente pode... Tá bem lento mesmo. É que Minas Gerais também é um estado muito grande. Com muitos candidatos. Mas vamos fazer aqui uma tabela dinâmica. A gente vai ter que fazer tabela dinâmica e tabela dinâmica, hein? O que que tem é... A gente vai ter que secar isso aqui para cada candidato. Mas primeiro, antes disso, a gente precisa transformar esse valor receita em número. Eu acho que aqui ele está como texto. Então, vamos colocar aqui valor receita em número. Acho que ele vai entender. Entendeu? Então, o que que eu fiz aqui? Eu peguei e mudei o formato dele, tá? Mudei o formato para número. Deixa eu congelar a primeira... A primeira linha. Muito bem. Então, eu quero todos os candidatos... Vou ter que fazer um filtro mostruoso aqui. Então, a gente vai fazer aqui uma tabela dinâmica. Eu quero saber a quantidade de valor recebido por esse cara vindo do partido dele ou do fundo eleitoral. Então, vamos criar uma nova página, uma tabela dinâmica. Eu quero saber um... Aqui tem as despesas de todos os candidatos empilhados. Então, é por isso que esse arquivo é enorme e horrendo. A gente só quer tudo de fundo eleitoral que aquele candidato recebeu sozinho. Eu não quero saber se... Se aquele pagamento é de uma semana, é da outra. Então, tem... Aquela informação ali está muito granulada. Então, a gente está fazendo agora uma agregação. Então, a gente vai colocar aqui... Linhas. As linhas que a gente quer... É o nome dos candidatos. Então, a gente vai ter que colocar o nome do candidato. O sequencial do candidato. Acho que o número... A sigla do partido. Se bem que os filtros é melhor aplicar antes. Hum... Está aparecendo assim. O nome do candidato. Não, não. A gente vai ter que fazer o filtro antes. Porque senão ele vai ficar muito lento. Eu não vou conseguir mostrar para vocês. O que eu quero mostrar. Então, aqui a gente vai colocar um filtro. Ah, está muito bem. Ixi, travou o meu computador. Meu Deus. Só uma pergunta aqui. Esse filtro dá para fazer na tabela dinâmica? Esse filtro dá para fazer na tabela dinâmica, sim. Só que eu sempre... Eu tenho uma intuição para mim de que o filtro da tabela dinâmica é sempre mais lento. Aí, por isso que eu optei para vir para cá. Mas ele está incrivelmente lento assim mesmo. Ele, olha, ele nem está dando a opção de filtro. Ele está bem travado. Talvez, como é uma coisa mais conceitual, você acha que vale a pena pegar um estado menor? Olha, acho que vale a pena pegar um estado menor. Só que aí as pessoas que fizeram de Minas Gerais não vão saber. Mas, espera aí. Vamos deletar esse aqui. O que a gente pode fazer é... Depois você deixa o gabarito para quem tiver feito de Minas Gerais. A gente coloca lá na aula depois do gabarito. É, o... O que você achou. Ah, ele não falou. Nossa, não consigo... Não estou conseguindo fazer nada. Vamos criar uma outra aqui. Enquanto aquela a gente deixa para lá. É, pega um estado menorzinho. É, algum estado bem pequeno. O estado... Eu acho que a Roraima é o menor. Com menos candidatos. Deixa eu aproveitar enquanto você vai preparando aí de Roraima e já entrar com uma pergunta aqui da Luísa. Pergunta dela bem legal. Ela quer saber se tem como fazer esse mapa de... Esse mapa que você fez por estado, né? Assim, das votações dos municípios. Ela quer saber se dá para fazer no nível do bairro. Dentro do município dela, ela queria pegar cada urna e cada bairro. Todo mundo quer. Então, o TSE, ele não está preocupado em fazer, disponibilizar os dados nesse nível de desagregação para a gente. Porque para eles, o que importa para o resultado, ele solta o dado conforme tal resultado, o que importa para o resultado. Então, assim, o menor nível que importa para o TSE é o nível do município, porque é onde se elege o menor cargo. Fora isso, obviamente que o TSE sabe de onde cada voto veio, de qual urna e de qual local de votação. Mas esse dado hiperdesagregado, a gente consegue por fora de outros jeitos, pedindo diretamente para o TSE, dizendo que é pesquisador, dizendo que é jornalista. Então, isso dá um trabalho muito grande e precisa de uma capacidade de computação também muito grande. Porque para receber esse filtro, então, por exemplo, ela quer fazer da cidade dela, acho que até é um pouco mais fácil. É mais negócio você entrar em contato com o TRE do estado e pedir os locais de votação da sua cidade só. Aí eles, provavelmente, eles vão ter, eles vão dar a lista para você e você tem que lembrar de pedir o endereço e de pedir a latitude e longitude desses locais. E aí, com esses locais na mão, você vai conseguir associar esses locais a todas as urnas. Ah, você tem que lembrar de pedir para o TSE também a associação de todas as urnas com os seus locais de votação. O que o TSE vai mandar para você? Ele vai mandar a lista dos locais de votação e uma outra lista com o número e endereço do local de votação e a sequência das urnas que aquele local de votação pertence. As urnas a quais pertencem àquele local de votação. Só que aí ele vai te dar na mesma linha várias urnas. O formato dessa tabela não é TIDE, ou seja, não é dado, arrumado. que você vai ter que associar cada um dos números, ele vai colocar, é dentro de uma célula para você, a urna 300, 301, 302, 303. E cada urna, e cada número de urna dessa tem associada a ela a votação de um candidato A, B ou C. Então, essa tabela que o TSE vai te mandar, ela não está em formato TIDE. Você tem que ter, na verdade, um registro de urna para cada local de votação. Então, o local de votação tem que aparecer múltiplas vezes e a urna tem que aparecer sozinha na linha dela. O TSE vai te dar uma tabela em que as urnas ficam sequenciadas numa única célula com o local de votação aparecendo sozinha. Eu não sei fazer esse corte em uma planilha. É muito complicado de fazer. Eu sei fazer isso num software de programação. Esse é o seu primeiro grande obstáculo. Quer dizer, o primeiro grande obstáculo é você conseguir o dado desagregado. E, às vezes, o TSE vai enrolar. Hoje eles estão mais abertos, eles estão fazendo mais geolocalização e vão te dar. Esse é o primeiro grande desafio. O segundo grande desafio é esse que eu falei. Você vai receber uma tabela que não é TIDE e você vai ter que arrumar ela de um jeito até que nem eu sei fazer isso no Excel e nem sei se dá. Eu sei fazer isso no R, que é esse programinha azul aqui, esse ícone azul que vocês estão vendo. Mas, uuuh! Nossa, está mesmo travado aqui. Tá. Tá. Isso tem uma série de desafios para você conseguir o voto por área, por bairro da sua cidade. Depois que você tiver isso, você tiver superado esses dois obstáculos, você vai ter as suas urnas com seus votinhos associada ao local de votação dela. E, aí, você vai ter que fazer, agora, uma outra tabela dinâmica associando essas urnas com os votos dessas urnas sumarizados com cada local de votação. Aí, sim, você vai ter os votos para cada local de votação. Ufa! Você chegou na tabela que você queria. Aí, uma vez que você tem a tabela que você queria, é aí que vai chegar aos desafios mais difíceis ainda. Por quê? Porque o local de votação, ele é um ponto no seu mapa. Acho que, com isso, você já consegue fazer um mapa de pontos no carto, ou um mapa de pontos no próprio Floreste. Isso já seria o suficiente. Mas, o ideal seria que você transformasse cada local de votação numa área. Mas, aí, já é uma outra complexidade que envolve um algoritmo que vai dividir o território por uma área de acordo com a posição do ponto, para você ter uma espécie de área de cobertura daquele local de votação. Então, isso é bem complexo. Eu não sei fazer isso. Eu assinei essa matéria, mas quem fez essa parte foi o Rodrigo Menegatti, lá quando eu estava no Estadão ainda. Mas, antes dessa etapa, que é super complexa, já está ali no limite do que é possível no jornalismo de dados no Brasil, você, chegando a essa tabela em que você tem os votos de cada candidato por local de votação, aí, sim, você consegue fazer o seu mapa de pontos no Floreste. Respondi a pergunta? Desculpa, mas é bem complicado mesmo você contornar essa coisa do TSE de não entregar todos os dados já prontos. Vamos voltar aqui para o nosso piloto surpreendido. Respondeu sim, Cecília. Acho que a Luísa já até lamentou aqui no chat. O céu não é perto, viu, pessoal? Eu, enquanto você está montando aí, puxando o Roraima, eu vou incluir a pergunta do Felipe. O Felipe está perguntando que linguagem de programação você usa mais, se é R. E eu vou aproveitar, pessoal, vou dar um recado aqui. Para quem, por exemplo, quiser fazer o exercício de Minas e tal, ou tabelas mais complexas, esse filtro que, às vezes, o Google Sheets não segura, ou mesmo, às vezes, softwares que você usa na sua máquina também não seguram, porque são tabelas muito grandes, dá para fazer esses filtros e trabalhar esses dados, primeiro, no SQL, que é algo que, para quem não... Mas é que a gente ainda não deu, Cecília, SQL, para quem não trabalhou... É por isso que eu tinha na minha cabeça, que eu não podia usar o SQL. É, a gente vai no próximo módulo. Sim, pessoal, às vezes, até me fora, vocês fazerem o meu desafio depois do próximo módulo. Bom, ele conseguiu abrir aqui. Ah, termina aí de falar. Não, é isso. Aí é só responder a pergunta do Felipe, de linguagem de programação. Isso, eu uso a programação R para fazer essas coisas que, às vezes, eu já estou muito acostumada também a pensar também. Então, hoje em dia, eu penso no problema, como eu resolveria ele no R, e aí eu adapto para resolver em planilha. Mas, claro que a maior parte do período que eu trabalhei como jornalista de dados, eu uso muito o Google Sheets o tempo todo. Inclusive, usei hoje para fechar uma matéria. E 90% das reportagens de dados, a gente fecha com o Google Sheets. Mas, toda vez que você quer fazer alguma coisa mais complexa, ou você quer deixar a coisa ainda mais precisa, eu faço no R. Ou que exige algum tipo de filtro. Então, por exemplo, hoje eu estava fazendo uma matéria sobre os candidatos que usam apelidos relacionados à saúde na candidatura desse ano. E essa matéria eu sabia que eu não ia conseguir fazer por planilha. Eu tive que usar expressões regulares, que é um tipo de linguagem de filtro de texto, dentro da linguagem R, para conseguir achar todos os candidatos que tinham no sobrenome uma lista de palavras. Essas palavras eram, no sobrenome não, nos nomes de urna. Que eram do SUS, da UBS, da saúde, do enfermeiro, enfermeira, do doutor, doutora. Aí depois fazer um outro filtro para tirar os advogados. Porque tem muito advogado no Brasil que se apresenta como doutor, doutora. Tudo isso para conseguir descobrir, do grande grupo de candidatos do Brasil, quais estão ligados, de alguma forma, à área da saúde. Vamos voltando aqui para a Roraima. Então, a Roraima tem um volume menor. Eu já percebo aqui pela própria... Você sente a tabela, né? Ela se mexe até mais ágil com o estado menorzinho, com menos candidatos. Ele já vai aparecer o filtro aqui e a gente vai tirar os... Oi? Alô? Alô? Não, pode seguir. Acho que foi o microfone que abriu acidentalmente. Aí. Pronto, ele fez um filtro. Então, olhando aqui as tabelas, Você vai... A gente precisa achar onde estão os nossos recursos. Então, a gente vê que está tendo aqui uma descrição de origem do nosso dinheiro. Tem a descrição da origem da receita. Opa! DS, fonte receita. Então, de todas aquelas receitas, de todos os candidatos da Roraima, Da Roraima, quer dizer, A gente tem aqui outros recursos, outros recursos, Fundo Partidário e Fundo Especial. Esse é o Fundo Especial. Ou seja, é esse cara que a gente quer. Então, a gente quer saber se o candidato está recebendo dinheiro público. Então, a gente tira outros recursos. Outros recursos é doação, crowdfunding, dinheiro do parente, caixa... Não, caixa dois não. Aqui é só caixa um. Ok. É o Fundo Especial e Fundo Partidário. Então, eu vou filtrar. Então, eu só estou olhando aqui uma lista agora, Só com os fundos... Os fundos... Ou seja, dinheiro público. Estou incluindo ali o Fundo Especial e o Fundo Partidário. Então, aqui a gente vai mudar o valor receita para ele ser um número. Um número. E acho que todo o resto não importa aqui para a gente. É tudo... Aqui é receitas, né? Então, o nome partido, o documento, a receita, etc. Essa coluna a gente pode excluir. Não tem um dó de excluir, não. Porque primeiro que a gente tem o backup desses dados. E segundo, porque eles estão mais fazendo um volume aqui. Então... Eles estão fazendo um certo volume aqui. Estão deixando a nossa tabela lenta. Então, a gente vai... A gente vai apagar algumas colunas aqui. Para a gente... Para a gente se livrar, né? De umas... Opa, prestação. Para a gente se livrar um pouco desse peso aqui. Acho que vai ficar até mais fácil. Senador, deputado... Vamos pegar só uma certa quantidade de cargos, tá? Só o deputado federal. Código CMTJ... Nome candidato... O que mais que vocês acham que a gente pode apagar aqui? O nome do partido pode apagar. O número do partido também pode apagar. O número do CPF do vice, ninguém quer saber disso. O nome do candidato... Código de fonte... Código de origem... Ó, você pode... Observa aqui que eles recebem de recursos de outros candidatos também. Então, existe toda uma circulação desse dinheiro indo para lá e voltando entre eles. Então, é aí que surgem as candid... É aí que atuam as candidaturas laranjas. Certo? Mas aqui a gente está fazendo uma busca um pouco mais simples. Então, mas... Mas se você quiser fazer uma reportagem, eu sugiro que você discricione entre os recursos de outros candidatos e recursos de partido político. Por quê? Porque as candidatas laranjas que a gente sabe que existem em Minas Gerais, elas pegavam de receber o dinheiro e repassavam para outros candidatos. Então, a gente até pode... Seria uma matéria muito mais complexa de se executar. Mas também mais rica em termos de informação. É você pegar esse rastro... Mas, primeiro de tudo, você tem que achar o grupo de candidatas que são laranjáveis. E, a partir daí, no detalhamento, você ir atrás de onde... Para quem elas estão distribuindo esse dinheiro. Quais são as candidaturas de homens que elas estão distribuindo esse dinheiro. Essa é uma matéria bem legal de fazer e eu acredito que ainda tem muito suco para se tirar desse tema. A gente só quer recurso financeiro, tá, pessoal? Porque esse estimável aqui é tipo... Adesivo... Uma espécie de... Acho que é... Serviços entre eles, etc. É o financeiro que a gente quer. Que é a grana que entra no caixa mesmo da campanha. Então, a gente já está aplicando vários filtros aqui. Código da espécie da receita. Olha, é tudo cheque, transferência, dinheiro... Atividades blá, blá, blá... Então, eu vou apagar esse aqui também. A gente já está chegando a uma tabela bem... Azuável. Nome do município... Não, a gente não quer isso agora. Código do município... Código do doador, esfera... Aqui também... Seria importante se a gente for fazer uma... Uma matéria mais rica, mas essa daqui não precisa. E também eles... Como em 2018 havia coligações proporcionais valendo, esse dinheiro ele também passava de um partido para o outro entre as campanhas de mesma coligação. Então, sim, é meio chato essa parte. Então, a gente já tem... Código de esfera? O que é isso? Vamos tirar esse código de esfera do doador. Bom, existem muitas colunas redundantes que só servem para fazer o nosso levantamento ficar mais demorado de ser executado. Mas a gente vai ter que apagar tudo isso. O doador também não importa nesse caso. O que importa é a doação final. Pô, Cecília, só uma coisa. Eu estava testando aqui. Eu acho que o filtro... Você vai ter que refazer na tabela dinâmica depois, viu? Só para dar essa dica. Que filtro? Esses filtros que você está aplicando aí, eu acho que na tabela dinâmica ele não considera, né? Eu teria que refazer. Ele não considera. Mas eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente faz nesse caso. Ah, beleza. CNPJ, prestador de contas. Não, a gente não precisa do prestador de contas. Nossa, essa parte é muito chata, gente. Mas é isso. Não tem muito o que fazer. Esse aqui é o prestador de contas. Dato da prestação de contas. Nome de dados, TPS. Muito bem. Beleza. Eu já emagreci bastante essa tabela. Então aqui a gente já... Vocês podem ver que aqui eu selecionei tudo. Aliás, eu uso o CTRL para ficar navegando. Então, CTRL para baixo eu vou até o final. Até a última linha. O CTRL para cima eu vou até a primeira linha. Então isso é uma maneira de você navegar rápido na sua tabela. CTRL SHIFT eu estou aplicando uma seleção. Então é CTRL SHIFT para a direita. Eu seleciono até a última casa que tem informação. E aí eu dou um CTRL SHIFT para baixo. Eu selecionei tudo. Aí eu vou abrir uma outra tabela aqui. E vou colar na segunda linha essas informações dos nossos deputados federais. E aqui eu vou pegar esse pessoal e vou colar aqui. Então a gente tem aqui o cabeçalho. Agora uma tabela nova. Com o cabeçalho. Pronto. E agora a gente pode jogar fora essa tabela que está muito grande. Porque a gente vai ter que subir outras tabelas. A gente vai usar muito para que vê. Nesse caso. Então a gente tem aqui os nossos candidatos. Só que aqui o mesmo candidato está sendo listado várias vezes. Ele recebe em vários momentos da campanha dele. Ele recebe o fundo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma tabela dinâmica. Tabela dinâmica aqui. Essa primeira parte é bem sofrida, mas depois melhor. Valores. Eu vou dizer que o valor receita é o valor. As linhas. Eu vou usar o número do CPF do candidato. Porque é um número que eu tenho certeza que todos eles têm. O número do CPF desses candidatos. Só que eu não tenho certeza se está fazendo a soma dos valores. Ele está, né? Vamos ver. Ah, isso aqui ele está entendendo como número mesmo. Então aqui ele está somando e ele está agregando para cada candidato um valor. Muito bem. Então aqui a gente tem de todos os candidatos a deputado federal de Roraima, a gente tem o quanto que eles receberam de dinheiro público. Vocês já viram que já diminuiu bem, né? Então eu vou copiar isso aqui tudo. Ah, e anotem também, porque na tabela dinâmica, os 16 milhões é o dinheiro total de dinheiro público que está circulando nos candidatos a deputado federal em Roraima, tá? Mas como essa tabela aqui a gente vai ter que fazer um PROC V já já, eu vou criar uma outra para a gente colocar ela, tá? Então a gente tem CPF, valor, dinheiro público. Nossa, vocês viram que daquela tabela enorme que a gente tirou, a gente já pode até jogar fora essa tabela dinâmica aqui. Daquela tabela enorme que a gente tirou no começo, a gente chegou a essa tabela aqui chamada... É uma tabela bem curta, com o dinheiro resumido de todos eles. Ótimo. Beleza, agora vamos para a segunda parte, né? Porque a gente precisa dos votos também desses caras. Então, vamos lá. Os votos, a gente também vai ter um trabalho enorme para fazer, só que nesse caso, se a a gente pegar aqui os votos no TSE, a gente vai ter que ficar agregando, eles vão sair acho que por município, e aí a gente vai ter que ficar juntando para saber os votos totais desse candidato, isso vai ser uma dor de cabeça. Por isso, a gente vai no CPSP Data e não no TSE. O CPSP Data é o nosso... Bom, ele é um amigo nessas horas, né? Porque ele já vai dar para a gente uma tabela já agregada com os votos desses caras. Então, a gente vai lá no site do CPSP Data. Eu estou fazendo exatamente o mesmo caminho aqui com vocês. Ano 2018, cargo deputado federal, a gente quer agregação regional. A gente quer Brasil, agregação política, a gente quer candidato. Ou seja, eu quero o voto total desse cara, o máximo que ele teve. Acho que é o F, né? Somente eleitos, não. Voto de agenda, voto no nosso... Selecionar as colunas. A gente quer a coluna, ano não precisa, número turno não precisa, porque é deputado federal. A gente precisa da UF, porque a gente vai ter que filtrar só os da Roraima. O nome macro, blá, blá, blá. A gente precisa da descrição do cargo. Não, a gente não precisa, na verdade. A gente só precisa do voto e do CPF do candidato. Nesse caso. Nem do single partido a gente precisa, porque tudo isso a gente vai tirar lá da coluna de candidato. Quantidade de votos, é só isso que a gente precisa. Acabou vindo sem querer ali um jabutizinho do que eu esqueci de desmarcar, que é o número eleitoral do candidato. Olha, ele já dá uma opção de filtro aqui, já. Então a gente coloca a RL. Deixa eu tirar esse jabutizinho, porque ele vai atrapalhar a gente. Então a gente tem... Aqui. CPF dos candidatos, a deputado federal, a quantidade de votos que eles tiveram. São bem poucos aqui, então a gente vai pegar esse CSV. Ou seja, baixando do CPSP data, a gente está evitando toda aquela parte dolorosa que a gente fez para conseguir a prestação de contas. A prestação de contas eu fui pegar direto no site do CSE, porque eu não tenho certeza se o CSVP data tem a prestação de contas no seu sistema. Base de dados, CSE... Voto. Esses são os votos, né? Voto. Isso. Baixamos. E aí a gente volta na nossa planilha. Abre uma outra, uma outra página, e vamos importar. Depois que vai chegar a parte legal, a primeira parte, a parte mais difícil de analisar de dados é você arrumar os dados que você precisa. Mas depois fica bem mais interessante. Então votos, deputado federal 2018. A gente tem que torcer para estar todo mundo aqui. Que a gente não tenha cometido nenhum erro no caminho. Se alguém perceber um erro, por favor, me avisa. Eu acho que é ponto e vírgula que o CPSP usa, não tenho certeza. Vamos ver. Ops! É vírgula. Ó, porque aqui a gente percebe, ó, tá? Vírgula e aí a... Entre aspas, né? Então o separador aqui só pode ser vírgula. Então a gente vai acertar agora. Vamos importar por cima dessa mesmo. E agora ela importa bem rápido, porque ela é pequenininha. Ela tá bem agregadinha. Então, ela tá agregada no nível que a gente precisa. Então substituir a página atual, vírgula. Por que que eu tô mandando ele não converter os números em... Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu quero que o CPF, ele entenda como texto. Ele não pode entender como número. Porque se ele entender como número, ele vai apagar o algarismo se o CPF começar com zero e a gente não vai conseguir fazer o próprio via direito. Então é por isso que ele precisa entender como texto. A gente tá tendo alguns candidatos aqui que tão sem CPF. É. É quanto a isso não tem cura, tá? É um caso... É um caso de... De uma tabela em que tá faltando dados. Eu não sei o que... Por que acontece isso. Se é um erro do CPSP data. Aqui ele tá entendendo, ó, vocês estão percebendo que eu tentei ordenar? E ele tá percebendo como texto. Porque a gente mandou importar dessa forma. Então a gente vai dizer pra ele que são número. Como o voto não tem após a vírgula, agora ele vai conseguir ordenar. A gente quer classificar página. Isso. Então a gente tem os candidatos pelos seus votos. Beleza. Esses candidatos que não têm... É, realmente, esses candidatos que não têm, não tem jeito, né? Se não tem, não tem. Nossa, bastante gente não tem. Priscilia? Mas olha o CP... Oi? Deixa eu te perguntar. Seria uma opção fazer pelo sequencial do candidato? O CPSP tem isso, né? CPSP tem. Sim. Ah, a gente pode fazer isso agora. Voltar para a consulta. Só pra te avisar. Temos 15 minutos, viu? Ah, desculpa. O CPF do candidato, o sequencial do candidato. Pronto. Acho que assim é melhor. É, porque a parte mais interessante é essa parte do final em que a gente... Em que a gente consegue... Em que a gente vai para a análise, cria o índice e ordena. E aí pega as laranjáveis, entendeu? Mas até chegar nessa... É como se fosse uma montanha, um castelo de cartas que você vai construindo. O momento mais interessante da sua análise é quando você coloca o último triângulo de castelo de cartas em que você realmente tem a sensação da vitória. E tudo pode dar errado até você chegar lá. Entretanto, ele nem demora muito tempo de fazer. Só que até chegar nele é que demora muito tempo. Então, a gente volta aqui para o nosso... Ai, como é que eu chego lá? Então, a gente vai... A gente vai fazer a terceira importação aqui, mas a gente vai importar direito. Vamos lá. Upload. A gente vai ter que acabar repetindo alguns passos aqui. Pronto. Mas a gente já tem os votos. A gente já tem... A gente vai substituir essa página atual. Vírgula. Não. Vou importar. CPF do candidato. Aqui. Aqui a gente quer um... Um número. Isso. Bom, eu nem vou ordenar nem nada, porque a gente já viu anteriormente. Essa aqui é a nossa tabela de votos, tá? Aqui a gente vai fazer alguns ProcVis. Então, por exemplo, a gente tem... A gente vai fazer uma... Ai, como é... Vocês lembram como é que... Ah, vou ter que importar a tabela de candidatos. Não tem jeito. Importar. Importar. Ah, ela é menor ali. Tá tudo bem. Ela vai dar certo. PSE, candidatos... Candidatos 2018. Candidatos RR 2018. Aqui, tá, pessoal? É... Consulta CANDE 2018. Roraima. A gente vai subir. Essa tabela que a gente já tinha baixado. Vai colocar vírgula. Vai colocar não. A gente vai substituir essa página atual. Importar. Ops. Aponto e vírgula. Eu esqueci. Tá tudo bem. E o TSE, ele tem um divisor de ponto e vírgula. Então, vou ter que repetir essa etapa. RR. Então, vírgula. Posso substituir a página atual. Aqui, nesse caso, a gente vai ter uma linha para cada candidato. Então, a gente tem... Acho que eu errei. Eu errei de novo. Desculpa. Era ponto e vírgula que tinha que clicar. RR. Esses erros, eles são assim mesmo. O gênero de dados é um grande tentativa e erro. Então, você está sempre fazendo, adicionando uma nova pilha no seu castelo de cartas. E vendo se você acertou e se você conseguiu. Pronto. Aqui. Aqui a gente só quer o nome do candidato. Vou deixar só o nome do... A gente quer... Nossa, a gente vai ter que apagar muita coisa aqui. Então, vamos lá. Situação candidato. Sim, deferido. A gente só quer... Eleição ordinária, código de eleição, eleição estadual. Código cargo, deputado. Ah, a gente vai ter que fazer uns filtros agora. Congelar uma linha. Tem que fazer alguns filtros. Então, a gente vai clicar aqui, filtro. E a gente precisa jogar fora o candidato a governo, esse pessoal todo. Então, a gente vai pegar aqui... A gente vai deixar só o deputado federal. A gente só quer os aptos. Deferido, coligação, partido. Vamos lá. Agora a gente começa a excluir todo mundo. Nome, partido. Vamos lá. O F de nascimento, código de município. A gente só precisa... É melhor, assim, para a gente não perder tempo e ficar deletando, a gente vai criar uma nova coluna. A gente só vai pegar as informações que a gente quer. Melhor. Deputado federal. A gente quer o SQ candidato. O nome do candidato. Eu estou segurando o CTRL, tá? Para selecionar a coluna. O número do CPF do candidato. E a gente quer também o partido. Partido desse candidato. Só isso, né? Ah, a gente quer também o sexo dele. Por quê? Porque a gente quer pegar as laranjas mulheres. Selecionando essas colunas, CTRL C. A gente cola tudo aqui na segunda linha. Opa. Na primeira linha, porque veio com... Pronto. Agora a gente não precisa mais daquela tabela lá. Eu não vou excluir, porque se a gente errar alguma coisa, a gente volta. Então, muito bem. A gente chegou onde a gente queria. A gente queria os candidatos, o fundão, que é o valor do dinheiro público que eles têm, e os votos. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer? Agora que a gente chegou no segundo andar do nosso castelo de cartas. E agora que a gente vai conseguir fazer o que a gente quer. Como que era a fórmula do PROC V? Acho que no Google Sheets, acho que é VLOOKUP o PROC V, tá? Mas a lógica é a mesma. Então, eu quero... Ele quer procurar o sequencial do candidato. Na tabela fundão, então é candidatos... A, dois pontos, B. Isso. Ou seja, aqui, ele até mudou de cor. Ele ficou roxinho, porque ele pegou esse intervalo. Candidatos A, dois pontos, B. E a gente quer a segunda coluna. A B, então, a gente quer 2. A gente quer estritamente o sequencial. Então, a gente quer false. Porque aí é CPF. Você pegou sequencial e um CPF no outro. Correto. Então, vamos voltar aqui. Candidatos. A gente pegou o CPF, né? A gente quer o C, então. A gente quer o C2. Na tabela fundão, que a gente quer que ele procure. A, B, dois e false. Opa! Ele não está encontrando. Opa! Você viu que ele está encontrando alguns valores e outros não. Se vocês perceberem aqui. Bom, isso acontece. A gente não tem, a gente não vai ter controle de tudo isso aí. Porque a gente viu lá. Porque vários estão faltando no número do CPF, etc. No fundão, né? A gente... E a gente precisa também dos votos. Os votos... Ó, você vendo, né? Mesmo a gente pegando o sequencial do candidato, teve gente que ficou sem os dois. Ou seja, algum problema ou no TSE, ou na forma como o CPF está trabalhando esses dados. Então, a gente vai ter alguns candidatos que a gente não vai conseguir informação. Mas tudo bem. Então, eu vou chamar isso aqui de fundão. Isso aqui eu vou chamar de votos. Agora a gente vai para um segundo para que V. V, look up. A gente quer sequencial do candidato. A. Não, é isso, tá? A. Dois. Dois pontos. A gente quer... O intervalo que a gente quer. A gente coloca essas aspasinhas de uma perninha só. Escreve o nome da tabela, votos. É por isso que também é importante você colocar nomes simples para as suas abas. Porque isso facilita muito a sua vida. Você coloca uma formação. E aí você coloca o intervalo todo que você quer. Então, B, dois pontos. Porque ele precisa pegar o sequencial do candidato ali. E D. E é onde a gente vai achar os votos ali. Dá outro ponto e vírgula. Coloca três. Porque a terceira coluna é dentro desse intervalo roxinho que vocês estão vendo aqui. E aí coloca a falsa. Muito bem. Agora que começa a brincadeira. Ah, ele achou. Olha só. Esse candidato teve tantos mil votos. Agora que começa a brincadeira. Eu não gosto muito de trabalhar com tabelas que tem um belo cup acontecendo. Porque isso pode deixar ele um pouco confuso. Então, eu geralmente copio essa tabela. Colo ela em outro lugar. Colando os valores. Ou seja, eu colo sem as fórmulas. Para ter uma tabela estática na minha mão. Para conseguir trabalhar. Então, a gente está criando aqui a nossa sexta tabela. Agora sim, a gente vai para as laranjáveis. É agora que a brincadeira começa. As nossas laranjáveis. Então, aqui. A gente já está com uma análise de dados já bem longa e comprida. Mas tudo bem. Então, qual é o critério que a gente vai usar para conseguir achar quem são os candidatos laranjáveis? Gente com pouco voto e com muito dinheiro. Então, o que a gente quer? Aqui. Então, a gente vai criar uma coluna chamada custo voto. O custo voto. O que é o custo voto? É o quanto de dinheiro que a pessoa gastou por voto. Ou seja, o tanto de dinheiro que a pessoa gastou, que a pessoa colocou, por dividido pelo número de votos que ela teve. Obviamente, esse cara aqui não vai dar nada, porque a gente não tem o valor dele do dinheiro. Mas a gente tem dos outros e a vida vai ter que seguir dessa forma. Então, opa! Vocês viram que, tirando esses NAs que surgem na nossa vida, a gente está vendo já que a gente já tem um pessoal com os custos de voto bem grande. Então, por que a gente não ordena agora? E aqui que a nossa análise começa a ficar interessante. Então, depois de construir todo esse castelo de cartas, a gente chega no último, que são onde as coisas mais simples que vão chegar na informação que a gente quer. Então, posso ficar página Z para A. Opa! É, ele vai sujar porque esse pessoal não vai ter voto, etc. Mas, opa! A gente achou uma candidata aqui do PSB, doutora Ângela, que ela é do PSB, é uma mulher. Ela recebeu 60 mil reais de fundo eleitoral e de fundo partidário, ou seja, de origem pública. E teve só 25 votos, essa mulher. Ou seja, ela teve um custo de campanha de mais ou menos 2 mil para cada voto que ela recebeu. Imagina, você vendeu o seu voto por esse valor? Acho que muita gente aceitaria. E o segundo lugar já vai para os 800. Aliás, eu vou até diminuir aqui, porque só interessa os reais, né? Do custo do voto. A gente vai deixar os dois aqui. Pronto. Aí fica mais tabulado. Então, aqui a gente já tem que a nossa primeira suspeita de ser laranja... Opa! Tem um pessoal falando aqui. O VeloCup é na versão em inglês. Sim. É uma procura vertical. Isso mesmo. Isso mesmo, pessoal. Em cada programa vai ter um nome diferente. Eu aprendi como VeloCup e depois a gente tem como o ProcV, mas a lógica deles é a mesma. Então, a gente tem... Se eu fosse uma jornalista de Roraima, a primeira pessoa que eu desconfiar de ser laranja é essa mulher aqui do PSB. Vocês podem perceber que tem um certo padrão que a maioria desse pessoal que está no topo, ou seja, do pessoal que mais gastou com voto, são mulheres. E aí você começa a ver que os homens começam a aparecer com mais frequência aqui para baixo. Ou seja, esses são os candidatos mais competitivos, que tiveram suas campanhas mais baratas, etc. E muitos se elegeram. E aqui em cima você tem as candidaturas que predominam as femininas. Ou seja, é um estado que está tendo... A gente sente um cheiro de laranja aí. Então, eu começaria... Tudo isso a gente fez para começar a nossa reportagem de verdade. Quer dizer, a gente vai começar a nossa reportagem, a gente vai começar uma outra apuração agora. A gente vai investigar, mas aí fica aí para os jornalistas de Roraima que estiverem na nossa live. Que essas três figuras aqui, ou cinco, não sei, aí você escolhe o seu critério. Mas essas quatro mulheres aqui, eu iria atrás delas. Pegaria mais informações sobre elas, iria lá no DivulgaCand, quem são as empresas, quem são os doadores. Elas transferiram esse dinheiro de fundo eleitoral para outros candidatos? Se sim, quais? Minas Gerais, sabe? Porque isso aqui pode ser uma rede de candidatos laranja. Certo? Essa é a lógica. A mesma lógica para Minas Gerais. Só que Minas Gerais tem aquele problema de ser muito... De ser um estado muito maior. Dúvidas sobre a procura de candidatos laranjáveis? Eu sei que muitos têm lágrimas, é doloroso. Não é uma apuração fácil. Tanto que quem fez, fez por fonte e depois fizeram por dados. E foi um grande furo na época. E eu acho que tem muito furo ainda de laranjável para ser dado. Tem muita coisa de 2018 para a gente dar na imprensa. Ô Cecília, maravilha. Obrigado. Infelizmente não temos mais tempo para dúvida. Hoje eu fiz o tempo travado, hein? É, hoje encerrou, estourou três minutos só. Mas está ótimo. Cecília, quero te agradecer mais uma vez pela aula. Eu acho que mostrou, deixou claro o caminho tortuoso que às vezes a gente tem que seguir, mas que é necessário suar aí para chegar às vezes nas informações que a gente quer. Era um desafio, de fato, bem desafiador, né? Bem complexo de resolver. De todo modo, a gente vai deixar, a Cecília vai preparar aí o gabarito, né? Essa lista para Minas Gerais, para quem conseguir passar pelo desafio fazendo Minas, seja usando o Google Sheets, de repente, tendo aquela paciência para guardar o Google Sheets, ou enfim, ou em algum outro software local, ou usando o SQL, que a partir do próximo módulo a gente já entra com o SQL e isso fica mais simples de resolver. Eu vou preparar o gabarito, então, com o SQL. É, eu acho que a gente pode deixar, a gente provavelmente vai deixar uma lista como essa, assim, quais são os custos de voto de Minas. Acho que ficaria já legal para quem for fazer exatamente esse caminho que você ensinou. Beleza. E aí, é isso, pessoal. Lembrando que os vídeos do terceiro módulo já começam a entrar no máximo amanhã. E, então, é isso. Obrigado a todos. Boa noite e nos vemos na semana que vem. Então, a partir de agora, sempre às terças-feiras, às 19 horas, o horário não muda mais. Tá ok? Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Quem tiver dúvida, me manda no chat lá do Escola de Dados e a gente responde por lá. Tá certo? Tchau, tchau. Massa. Valeu, Cecília. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.